Pessoal, muitíssimo bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a fumaça, embora eu já fiz vídeo falando sobre isso, sobre fumaça saindo pela vareta, saindo pelo suspiro e por vários outros locais, até mesmo cuspindo retentores nas Mitsubishi L202.5 com motor 4D56. Embora eu já falei deste assunto, hoje eu estou contando para vocês a história de um amigo meu aqui do canal, de um inscrito, que me chamou e me falou assim, Wagner, depois que eu acompanhei o seu vídeo ali de adiantar a bomba injetora das Mitsubishi L200, a minha caminhonete passou a enfumaçar demais por esses buracos todos que eu já expliquei para vocês. O que acontece com as Mitsubishi L200? As pessoas vão ali, o maior defeito que eu vejo nas Mitsubishi L200, na hora que elas caem dentro da oficina, o profissional que mexe nelas, às vezes não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes essas Mitsubishi chegam até mesmo apagadas na prancha. A pessoa vai ali e tenta resolver o problema da caminhonete, e ele não resolve, mas para ele tentar resolver, ele pôs um defeito. Em vez dele ir lá e desfazer aquele defeito que ele pôs, ele parte para o próximo e ele faz uma sessão de defeitos na caminhonete. Você já testou, não funcionou, desfaz e parte para o próximo. Esse é o método correto. É você fez, não deu certo, você desfaz e volta e vai no próximo. Não. Eles põem um defeito, põem mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, uma sessão de defeitos no carro. Isso só vai afastá-lo cada vez mais da solução do problema do carro. Ele nunca vai conseguir achar. Até ele pegar alguém que realmente conhece. Por isso que essas L200 saem de uma oficina e vão para outra. Sai de uma e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E ninguém consegue entender o que o cara fez. E aí todos colocam um defeito no carro e o carro fica morto. Por isso que várias vezes aqui no canal vocês veem L200 com a fiação dos chicotes toda para fora, tudo exposto. Justamente porque todo mundo foi ali, mexeu e ficou culpando o chicote. E às vezes são coisas tão simples, mas tão simples, que até mesmo um fusível queimado que eu já mostrei aqui deixa o carro imobilizado. Por que que eu resolvi falar do meu vídeo de adiantar bomba injetora? Igual eu falei para vocês, um amigo meu, um inscrito aqui do canal, me ligou e falou Wagner, eu mandei essa caminhonete trocar a correia dentada, trocou a correia dentada, na época que eu troquei a correia dentada eu esqueci de pedir para fazer aquele passo a passo do seu vídeo. De adiantar a bomba injetora um pouquinho. Porque o que acontece? Muita gente pega essas L200, adianta a bomba injetora ou até mesmo mexe no gerenciador eletrônico, embora eu não recomende vocês ficarem mexendo. Tem uma galera que gosta de viver perigosamente. Acho que eles assistiram muito MacGyver e eles correm e fazem. E é por isso que ficam se aborrecendo. Eu vejo nesses grupos tanto de gente chorona que tem. Mas por que? Fica mexendo naquilo que não entende, naquilo que não conhece. Extrapola todos os limites. Você não sabe. E a gente te fala para não mexer. E você quer mexer? Beleza. Esse meu amigo foi lá, nem vou falar o nome dele, porque ele vai ficar assim chateado comigo. Ele foi lá e mexeu. Ele mexeu no gerenciador eletrônico e mexeu no ponto da bomba injetora. O que aconteceu com a caminhonete? Ficou louca. Informaçando por todos esses locais. Pelo suspiro, pela vareta, tudo informaçando. O gerenciador eletrônico tem um problema. Dependendo do que você mexe nele, você pode deixar esse motor disparado. Não vamos falar de gerenciador eletrônico, porque eu já tenho um vídeo famoso, L200 andando mais que a Lamborghini, que eu falo do gerenciador eletrônico. Por quê? Porque para padrões de L200 a 145 km por hora é quase igual a uma Lamborghini. Por quê? Vocês falam que a L200 não anda. Vamos continuar no vídeo. Ele me procurou. Mas ele foi esperto. Por ele ter me procurado, Wagner, depois que eu mexi nisso, ela passou a enfumaçar pela vareta. Lembra que eu falei para vocês das pessoas que põem defeitos no carro? Ele observou que depois que ele fez aquilo, o carro passou a enfumaçar. Aí, o que é que ele fez? Ele foi lá e desfez. Não ficou bom porque o gerenciador eletrônico não conseguiu voltar para a posição que estava. Correto. Mas a bomba injetora, naqueles três parafusinhos para adiantar ela jogando para o lado do motor, ele conseguiu voltar. Ele falou que a fumaça sumiu. Por que disso, Wagner? A fumaça sumiu. A fumaça sumiu provavelmente porque você foi lá e voltou a coisa e esse é o defeito correto. Tá, mas por que todo mundo adianta a bomba injetora e o carro não enfumaça? E fumaça sim. Tem um monte de gente, vocês não viram a febre que está agora de L200 com fumaça saindo para tudo quanto é lado? Todo mundo vai ali e faz exatamente aquilo que eu falei. Não mexam, eles vão lá e mexem. Entendeu? Falei com ele, faz um favor. Arranca para mim a viscosa, arranca o radiador, arranca toda a capa da frente, arranca a polia da ponta do virabrequim, arranca o parafuso da ponta do virabrequim e acessa a correia dentada. Ele foi lá, acessou a correia dentada, acessou tudo. Falei com ele, arranca para mim as velas aquecedoras, você aproveita e testa e olha para mim o ponto, se está correto, porque a vela aquecedora fica mais leve para você rodar o motor. Roda o motor, põe para mim ele todos os pontos, o lá de cima do comando, a dele está sem o balanceiro, confere o ponto do virabrequim e aquele outro pontinho que vai ali na bomba injetora. Confere esses pontos para mim. Ô Wagner, os pontos estão fora. Então ele levou o carro para um mecânico fazer a substituição da correia dentada por um beijo de pulga, ele deixou a correia dentada fora. E fechou aquilo. O carro vai andar? Vai, vai andar. Quando é mixaria, porque fica às vezes um dentinho fora, lá embaixo no virabrequim, ou um dentinho fora, lá em cima na bomba injetora. O carro vai andar? Vai dar problema? Vai dar problema. O carro vai ficar estranho, vai ficar com dificuldade para ligar, vai ficar talvez infumaçando, ele vai estar fora de ponto. Ele tem o ponto correto. Por que vocês acham que todas essas caminhonetes que saem daqui, os caras vão embora e vão falar com o cara, meu carro está andando muito mais do que ele andava, e está até mais econômico? O que você fez? Eu falei, só coloquei isso fora do ponto. É normal os mecânicos errarem e colocar isso fora do ponto. Eu mesmo coloco três, quatro, cinco vezes se necessário for, desmonto e monto se necessário for, para eu conferir se o ponto está correto. Então a gente tem uma soma de problemas. O mecânico foi lá, montou a correia dentada fora da posição, fechou e entregou o carro para ele. Ele chegou em casa e mexeu. Imagina quanto que essa bomba injetora não ficou fora. Foi por isso que esse carro ficou infumaçando loucamente assim. Entendeu? Então se você hoje cismou que você vai ali e vai adiantar a bomba injetora do seu carro, não se esquece que você tem que conferir também o ponto da correia dentada. Isso é uma coisa que lá no passado a gente não sabia desse detalhe, e agora ele começou a ter consequência. Por isso que essas experiências que vocês fazem hoje, no futuro vocês vão ter o resultado. Começou a aparecer o resultado. Por que eu simplesmente adiantei a minha bomba injetora e nunca tive esse problema? Justamente porque é eu que mexo no carro e eu me certifico duas, três, quatro, cinco vezes que a correia está no ponto. Por isso que não surte nenhum efeito o fato de eu mexer na bomba injetora. Mas se você já tem um problema lá atrás e você vai botar mais um problema, seu carro vai realmente ficar muito ruim. Entendeu? Então o vídeo de hoje era isso. Era para eu te explicar. Se você vai mexer no ponto da bomba injetora, você confira antes o ponto da correia dentada. Então eu vou falar com vocês que na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link do manual Meu Meet. O link que vai te dar acesso à comunidade fechada do canal. Muitas dessas coisas que eu falo para vocês tem nesse manual e tem ainda muito mais. e ele vai te dar a possibilidade de você estar num grupo exclusivo e seleto de pessoas únicas que não estão num grupo simplesmente para ficar enchendo o saco e perguntando. Elas estão estudando. Coisa que você devia estar fazendo também. Parceiro, vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou colocar quatro vídeos relacionados para vocês a esse conteúdo que eu falei hoje nesse vídeo. Tamo junto. Tchau.